Hello galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, espero que vocês sejam prontos para mais uma jornada. Não é só deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar as suas notificações para não perder nenhum vídeo. Aproveite o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Pantá de Santo Antônio, represa de Santo Antônio, também conhecida como reservatório de trigo. Campo e Gazate, Parque de Canfismo, a zona de Albufeira de Santo Antônio. Cachoeira da Bahia em Calar. 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 Vagia em Calar. destaca-se por sua riqueza cultural e paisagística e por um patrimônio sem comparação graças ao seu passado islâmico e por ter sido a capital do Condado de Urjão. Igreja de Plá de Amatá uma das agidas arqueológicas mais importantes da Catalunha. Fala Jussá, esse já tem vídeo completo no canal então se você ainda não viu, entra no canal pra ver. Música 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 Hotel Teradentes Música 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 Então esse foi o nosso verão aqui na Espanha, espero que vocês gostaram. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Não esqueça de comentar e compartilhar. Obrigada por assistir até aqui. Até a próxima jornada. Bye!